Olá, então agora a gente vai estar continuando a nossa segunda parte da aula 27, tá? Peço que vocês peguem o de vocês, lá na página 16, que a gente vai estar circulando algumas coisas e grifando, que é de extrema importância, porque agora a gente vai ter umas regrinhas que vocês vão tentar seguindo. Então, essa segunda parte, ela consiste em nós trabalharmos, então, o arredondamento de números. Como é que eu faço isso? Deixa eu só regular aqui. Então, arredondamento de números decimais. Então, a gente vai ter que estar aprendendo a fazer o arredondamento conforme a ABNT. O que é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, dentro da disciplina de matemática, também ela se aplica. Primeiro caso. O profe, então, pede que vocês peguem o livro de vocês e façam o que eu fiz aqui, para vocês saberem como que aplica cada regrinha, tá? Então, primeiro caso. Quando o algarismo, imediatamente seguido do último algarismo a ser conservado, for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Então, é difícil, assim, ler a regra e tentar interpretar ela de uma forma correta. Então, a profe vai passar bastante exemplo, até que vocês fiquem bem por dentro do que tem que fazer em cada regrinha. Então, ó, exemplo número 1. Arredondar o número 7,83 para a casa dos decimais. Então, de acordo com aquela aula anterior, eu mostrei para vocês a posição exatamente de cada um. Quem vem antes da vírgula, quem vem depois da vírgula. Então, aqui já está em negrito, fica mais fácil. Então, o que o exercício quer? Ele quer que você arredonde para essa casinha. Só pode ter um número depois da vírgula. Eu quero que tenha, tipo, um número só. Quero que na casa dos decimais. Arredondar na casa dos decimais. Como você vai fazer? Não era 7,83? Então, eu quero eliminar o último número. Aí você vai olhar para esse número. Se esse número for inferior a 5, você simplesmente escreve, esquece ele e escreve o que sobrou. Que é essa primeira regrinha que está falando isso. Conserva o que tinha e esquece o último algarismo. Então, vou colocar a mãozinha em cima aqui, o mouse. 7,83 arredondando, vai ficar 7,8. Então, esse símbolo que aparece aqui, ó, é o aproximado. Você está aproximando o número, você está arredondando ele. Então, a primeira regrinha é bem clara. Depois, o último número, do lado direito, daquele que você está arredondando na casa dos decimais, por exemplo. Se for menor que 5, você esquece ele e escreve o que sobrou. Então, mais um exemplo. Arredonde o número 1,9148 para a casa dos centésimos. Qual que é a casa dos centésimos? Fez uma flechinha aqui e colocou. É exatamente o número 1. Eu quero que arredonda aqui, até aqui. O que você vai fazer? Eu quero exatamente aqui. Para saber se esse número 1 vai aumentar ou ele vai diminuir ou vai ficar como está. Diminuir ou não vai diminuir. Mas se ele vai aumentar ou ele vai ficar como está, você tem que olhar do lado direito dele. O lado direito não é um 4? O número 4 não é menor que 5? É menor que 5. Então, o que a regrinha número 1 fala? Para você simplesmente esquecer essa partezinha aqui. O 48 vai sumir e você vai arredondar. Vai ficar 1,91. Por quê? Porque o 4 é menor que 5. Menor que 5. Então, aí se aplica essa regra. Segundo caso. Quando o algarismo, imediatamente seguido do último algarismo a ser conservado, for superior a 5 ou sendo 5. O que nós temos que fazer? Aumentar uma unidade. Então, o grifem lá no livro de vocês exatamente o que a profe fez aqui. Se o número for menor que 5, você esquece ele e escreve o que sobrou. Se o número do lado direito daquele que está sendo arredondado for 5 ou maior que 5, você tem que somar 1 no número da casinha que você está arredondando. Vou explicar isso. Então, exemplo. Arredonde o número 5,27 para a casa dos decimais. Então, é exatamente aqui. O número 2. Eu quero que fique um número após a vírgula só. Esse número 2 eu vou arredondar. Ou ficaria um 5,2. Ou ele vai aumentar. Por quê? O que vai depender se ele vai aumentar ou se ele vai ficar como está? Quem está à direita dele. Aqui, nesse caso, à direita dele, nós temos o número 7. A regrinha é bem clara. Se for superior a 5 ou igual a 5, aumenta uma unidade. O que eu tenho que fazer, então? No lugar desse 2, como do lado direito dele tem um número maior que 5, eu tenho que aumentar o 1 nesse número 2. Então, vai ficar 5,3. Porque aqui era o 7. 7 é maior que 5. Aumenta 1 na casinha anterior. Arredondando, 5,3. Outro exemplo. Esse número aqui, ele quer que você tenha a casa dos centésimos. Centésimo é exatamente aqui onde a profe colocou a setinha. Quero que arredonda exatamente até aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou olhar a direita dele. A direita dele é o 5. Lembra que eu falei? Se for 5 ou maior do que 5, você tem que somar 1 naquele número que você está arredondando. Como aqui é 5, então você tem que somar 1. Somando 1 nesse 3, vai ficar com 4. Ou seja, 3,84. Arredondamos o número. Terceiro caso. O terceiro e o quarto caso é bem importante. Tem que fazer uma leitura, porque é uma regrinha assim que pouco é utilizada. Porém, ela existe. Fala assim o terceiro caso. Quando o algarismo imediatamente seguido for o algarismo a ser conservado, for 5 seguidas de 0. Então, essa regra aqui, ela só é válida quando estiver, por exemplo, assim. 4,7, 5 e daí 0,0 atrás. Tem que ser 5 e 0,0. O final. Aí fala assim. Se for ímpar, aumenta uma unidade. O que for ímpar? Quem é ímpar, profe? O que estiver à direita dele. Por exemplo, aqui. Eu tenho 4,7, 500. Então, eu tenho 5 e tenho 0,0. Eu tenho que esquecer o 5 e o 0,0. Daí eu vou olhar para o lado esquerdo do 5. É o 7. 7 é um número ímpar? É. Então, acrescenta, aumenta uma unidade. Ficando com 4,8. Símbolo de aproximado. Então, se eu arredondar 4,7, 500, vai ficar aproximado 4,8. E o quarto e último caso, quando o algarismo imediatamente seguido do último algarismo for conservado, for 5 seguidos de 0. Então, é a mesma coisa da de cima. Só que agora, se for par, aí ele fala, permanecerá sem modificação. Um exemplo, 4,8, 500. Então, de novo, tem o final 5,0,0. Então, eu esqueço 5,0,0 e eu vou olhar para o lado esquerdo do 5. É o número 8. O número 8 é um número par. Se é um número par, eu simplesmente não faço nada assim e esqueço 500. Vai ficar exatamente 4,8. Então, quando for final 500, você esquece ele e acrescenta 1 quando o número for limpar. Quando o número for par, você simplesmente esquece o 500 e escreve ele novamente. Então, esses são os casos de arredondamento. Cuidado com as regrinhas, tá? Prestem bastante atenção. Vou fazer um aqui, o exercício 8, que vocês vão ter para fazer depois. Arredonde o número para a ordem que está em destaque. Ou seja, que está em negrito. Primeiro, letra A. Está vendo? O negrito é 7. Então, eu quero mudar até ali. Então, eu olho para o lado direito do 7. Eu tenho o número 2. O número 2, você vai olhar. Ele é 5? Não. Ele é maior que 5? Não. Ele é menor que 5. E a regra diz bem clara. Se for menor que 5, você simplesmente esquece ele. Esquece ele e escreve o que sobrou. Ou seja, 0,97. Letra B. Eu quero arredondar até a casinha do 4. Vou olhar a direita dele. A direita dele é o número 5. 5 é maior que 7. Então, eu esqueço o 7 e o 8 e acrescento o 1 na casinha anterior. De 4, passa a se tornar 5. Por isso que ficou 5 vírgula... Desculpa, 3 vírgula 5. E a letra C. Eu quero arredondar o 4. A casinha do 4, que está em negrito. Olha a direita dele. A direita dele é o 8. O 8 é maior que 5. Eu esqueço todos os números e somo 1 na casinha anterior, passando a ser 5. Então, vocês vão ter alguns exercícios com relação a essa parte que eu vou estar divulgando agora. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar. Então, os exercícios dessa aula. O que vocês vão estar desenvolvendo? Exercícios de fixação. Páginas 13, 19 e 20. E para postar, vocês vão estar postando lá no AVA, o 14, a página 14 e a página 18. Lembrando, tá, gente? Esse conteúdo aqui, sempre quando a gente pede para postar, tem que estar postando lá no AVA, tá? Dentro da data limite de vocês. Então, esses são os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Assistam novamente a questão do arredondamento, que é bem importante aprender bem certinho, conforme a norma da Associação Brasileira, tá? Abraços, bons estudos e até o nosso horário do chat. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho